Vamos né, vamos começar aqui então, vamos começar aqui o nosso, tem até os barulhinhos, tem os barulhinhos clássicos ó, é rapaz, é querida, e aí a gente joga né, ele é como se fosse um capítulo do Resident Evil Survivor né, então a gente joga com um personagem que estaria né, na prisão do Survivor né, então a gente vai jogar com ele, e lembrando que é um fangame né gente, eu tô rodando no emulador de Playstation tá, então eu tô rodando no Duckstation, então você pode baixar lá no site do Aiden Watkins, e pode rodar no seu emulador de Playstation tá bom, então vamos lá. Resident Evil 2 não né. O Juby falou que é uma DLC canônica do Survivor, se ela não descanoniza, pra mim ela é... Ah, é uma versão preview ainda, não tá pronta, achei que já tava pronta já. Resident Evil Survivor, The Prison. É uma demo, é uma demo, versão 1.2. Fui raptado e trazido pra essa ilha. Muitos outros também estão presos aqui. Eles estão nos usando como cobaias. Os experimentos que fizeram eram inumanos. Mas houve um acidente e a cidade está condenada. Agora é minha chance de escapar deste pesadelo. Devo escapar, preciso escapar, preciso fugir. Preciso sobreviver, devo sobreviver. Tchururu. Ai que legal, agora dá pra fixar coisa no chat. Aqui da roxinha. E é em terceira pessoa, né? Porque ele tá... Ele tá trabalhando no mod em terceira pessoa, né? Do Survivor. Aí ele coloca, ó. Esse é o diário que eu mantive enquanto fiquei preso aqui. Não tem razão pra levá-lo comigo. Aí depois a gente vai encontrar com o Ark Thompson, olha. Muito bom, cara. Os fãs são maravilhosos, né? Os fãs são perfeitos. Seu pescoço foi cortado... Foi aberto com uma lâmina afiada. Será que a gente vai encontrar arma nessa? Opa, uma ervinha. Valeu, Edu. Obrigadão aí pela ajuda. Esse aqui também teve o pescoço aberto por uma lâmina. Ui! Tá trancado por dentro. Ah! O Diego falou que é uma ervinha na cadeia normal. Tá, beleza. Um bilhete está escrito no quadro branco. Cuidado com o prisioneiro WKD449... Com a prisioneira WKD4496. Ela é perigosa. Que é a Claire, né? Do Code Verônica. Não é a mesma prisão, tá? Mas... Achei interessante a referência. Muito bom. Eu entendi a referência. Eles falam, né? Seu número de identificação é WKD4496. Bem-vindo ao seu novo lar. E aí o cara dá uma coronhada na cabeça da Claire. É... Aqui tem alguns itens dos prisioneiros dentro desses armários aqui. Um jornal com a marca da Umbrella. E a matéria diz... Raccoon City destruída. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Nossa, que legal. O cara tá, tipo, meio... Meio, tipo... Ai! Ele tá, tipo, meio... É... Com cara, assim, de esqueleto, né? Tipo... Tipo, extremamente decomposto, saca? Tá, aí tem essa porta e tem a outra ali. Ele é baseado no 2, né? Então os barulhos são os mesmos do 2. Os barulhos dos zumbis. Ai, não quero ir na outra porta ali antes. Não, quero ir na outra ali primeiro. Calma. O Games falou... Eu gosto tanto desses Resident Evil com pegada clássica, solitária, misteriosa, intrigante. Eu também. Nossa, eu gosto muito também. Ah, tá trancada. Então, beleza. Então eu tava indo pro lado certo, mas é aqui. Aliás, cadê o menu? Olha o menu! Olha o menu! Do nosso amigo. Tem mapa? Não. Tem file? Não. Valeu, Leonardo! Obrigada pelo resub! Tá, beleza. Então aqui... É legal que, apesar dele... Ele podia ter pego só os modelos do... Foi só trocado a roupa, mas ele deu até uma polida na... Tipo, na cara dos zumbis, assim. Ele modificou a cara dos zumbis, né? Eles tão meio cadavéricos, assim. Eu achei bem da hora isso. Tá. Pera. Opa! Tem uma chave aqui. Chave da prisão. Boa. Ai, que tonto. Ai, que tonto. Registros de prisioneiros e vários outros arquivos. Ai, gente. Nossa, é tão gostoso, né? Ai, gente, eu amo essa época de Resident Evil. Dos jogos clássicos. Ai, eu não sei como é que alguém pode não gostar. Nossa, envelheceu mal. Ai, eu acho tão maravilhoso. Ai. Eu sou uma senhora também, né? Eu gosto de coisas de senhora. Ai, é tão bonitinho. Tem alguma coisa nesses armários aqui? Não. Aqui também não tem nada. Aqui já... Já vimos. E aqui? O que que tem aqui? Olha! Sala de save! Que legal! Muito bom! Tá, vamos ver o que é. Vamos ajeitar aqui. Boa. Opa, apertei errado. Também. Chave para abrir a porta do pátio. E funciona o salvamento e tudo do jogo? Vamos ver. Ai, que riba. Lembrando que é fangame, tá, gente? Então... Ele pegou os meus saves do Resident Evil 2 mesmo. Eu vou salvar aqui, ó. No 15. Os dados. Ele é tipo... É o jogo do Leon, né? Que ele tá adaptando pro jogo dele, né? Pra versão dele. E aí ele leu os meus files do Resident Evil 2. Tá, o que que tem aqui? Tem alguma coisa? Vários livros da Umbrella estão alinhados aqui. Tá, então beleza. Já achamos até a sala de save. O Grum falou... Tem um Resident Evil de PS1 que joguei uma vez, mas não lembro. Mas não lembro. Era em primeira pessoa, gostava muito. É o Resident Evil Survivor, o Grum. Então, esse minigamezinho aqui, que é feito por fãs, né? É inspirado no Survivor. É como se fosse na prisão do Survivor, né? É, mas morre, ele usa a Ending do 2, né? E usa... O Survivor usa a Ending do 2 mesmo. Mas como ele dá pra fazer em terceira pessoa... Então ele tá se baseando no... No 2, né? Paradise. Paraíso. É, o paraíso. Chamar uma prisão de paraíso. Opa, tô sem a arma. Peraí. Desequipei sem querer. Bele. Aqui tá trancado. Aqui não abre. Então é lá pra dentro mesmo. Bora. Não vou gastar bala com vocês, não. Aí, pra lá, hein? Então eu te mordei. Tá bom. Vamos ver. Tá... Acabou... Ah, lá. Abrimos aqui. Descartou a chave. E onde estamos agora? Ih, tem cachorro. Oh, inferno. Vou atacar a voz do Leon. Peraí. Opa. Opa. Aê. Ué, ainda tem um? Valeu, Diego. Obrigada pelo resub. Tamo junto. Ainda tem um aqui que tá escutando o barulho dele. Ué. Ah, eu lembro que aqui no Survivor aparecem os cleaners, né? Ué, eu tô escutando o barulho de dog ainda. Ué, eu tô escutando o barulho de dog, gente. Ah, deve tá aqui, ó. Aqui. Ah, ele aqui, ó. Achei. É, Luz Amel. Olha aí, ó. Amei. Boa. Caraca, acabei com a minha munição com esses dog, mano. Minha munição e minha energia também, né? Foi tudo com Deus. Opa. Ele sobe aqui. Não, mas eu queria ir na outra porta antes. Que provavelmente tá fechada, mas eu quero ir. Samuel falou que tá muito bem feito esse fangame. Pois é, os fãs são maravilhosos, né? E o Aiden Watkins, ele trabalha em vários mods de Resident Evil clássicos, né? E tô começando a explorar esse mundo agora. O Survivor em terceira pessoa. Desculpa, agora só jogo o Survivor em terceira pessoa, gente. É isso. Onde estamos aqui? Onde estamos aqui, ó? Não, eu não tenho munição. Vamos aí. Opa. É, não tem animação das portas, mas morra. Porque eu acho que como ele tá adaptando o mapa, aí tipo, ah, vai subir uma escada e vai, sei lá... É... Vai aparecer a animação da porta, sabe? Eu acho que ele ainda não trabalhou nessa parte ainda. Ah, pegamos a 12. É massa. Ah, tá. A gente destrancou aquela... Aquela sala. Que era lá do começo, né? Não. Sai. Ai, bala. Glória a Deus. Glória a Deus. Ai, gente, é tão bom, né? É... Nossa, eu amo, gente. Eu amo, sabe? Esse... Os Resident Evil clássicos. O Nando perguntou qual que é o nome desse mod. Resident Evil Survivor The Prison. A prisão. Tá, cara. Tá me embaçando aqui, cara. Tá embaçando o meu aqui. Eita! Prelha. Que morte miserável. Talvez eu consiga usar a corda para escapar. Olha! Aí o... Corpo... Ah, tá. Olha... Cara, que maravilhoso. Miserável é um gênio. Miserável é um gênio, cara. Pera aí que eu quero passar. Abre alas aí. Deixa eu passar. Ai! Não. Ai, fora. Legal, né? Que legal, mano. Sensacional. Sensacional, rapaz. Olha isso. Ei, fodeu. Ai, eu vou morrer. Você vai morrer. É, eu falei que eu ia morrer? Agora eu não consegui empurrar. Sai daí. Tem um espaço grande o suficiente para um adulto. Eu poderia descer se tivesse uma corda. Você tem uma corda, mas... Antes de você descer, vamos lá naquela outra sala onde a gente estava antes. Vamos lá, rapidinho. Guilherme falou que eu estava brincando de pega-pega com as aranhas. Tá, vamos lá na... Naquela... Naquela subidinha ali, que eu quero ver o que tem ali. Cara, é perfeito. Tipo, ele daria super para ser considerado canônico, sabia? Ah, tá. Ah, ele pode descer por aqui. Ou pelo outro lado. E agora? Vou por aqui? Mas aqui, eu acho que ele vai fugir, né? Vamos lá na parte das aranhas? Para a gente ver. Vamos lá na parte das aranhas? Nossa, eu estou adorando. Estou adorando. Quero jogar outros mods do Aiden. Eu já tinha amado o Survivor em terceira pessoa. Agora esse. Muito bom. É isso. Tá, vamos lá. O Ex Comunicados falou. Infelizmente, a maioria das pessoas hoje estão condicionadas a associar jogo bom com gráficos. Uma pena. É verdade. É uma pena mesmo. Gráficos não são tudo mesmo, né, gente? Se fosse... Não, não, não. Não, não. Não. Ai. Chegou no esgoto. Acabou? Você pode ter escapado da prisão, mas o verdadeiro pesadelo ainda está por vir. Olha, mod criado por AidenRotkins. Caraca, muito bom. Muito bom. Excelente. Que é uma demo, né, gente? Por isso que... Que já acabou. É uma demo ainda. Ele ainda está fazendo ainda. Nossa, mas ficou excelente, velho. Eu adorei. E se eu tivesse descido pelo outro lugar lá? Obrigada por jogar. De nada. E se eu tivesse descido pelo outro lugar? Tem dois finais, né, games? Ah, agora eu quero ir para o outro. Vamos ver. Vamos download aqui. Vou pelo outro lugar agora. Vou pelo outro agora. Vou pelo outro agora. Não, Luiz. Não seria a mesma coisa que o Gun Survivor em terceira pessoa. Ele está fazendo o Gun Survivor em terceira pessoa. Mas esse aqui, ele é um... Esse aqui é um mod. É tipo, é um game mesmo. Que é como se fosse um capítulo extra do Survivor. Vamos lá. Agora eu quero descer pelo outro lado lá. Pô, muito bom. Nossa, muito bom. Ah, os fãs fazem tudo, né? Os fãs fazem tudo, cara. É impressionante o bagulho desse. Impressionante isso. Deixa eu ir pegar o... Aquelas... Ervas. Tá. Ai, meu Deus. Eu estou sem... Miserável gênio, né, gente? Muito bom, cara. Muito bom. Então, Luiz. É que assim... Ele não é oficial, tá? Está sendo feito por um fã. Porque ele não é um Resident Evil oficial. É um fã que está fazendo. Inspirado no... No Survivor, né? No Gun Survivor. Tá. Aí a gente abre a Kerr. Aí aqui era a parte dos Dog, eu acho. Era, né? O Guilherme perguntou se algum conteúdo criado por fãs já foi cruzado canônico pela capa. Que eu saiba não, gente. Acho que mais teorias, assim, talvez. Tá. Vamos ali naquela porta. Para a gente pegar as coisas que faltam. Muito bom. Muito bom. Excelente. Excelente trabalho dos fãs, como sempre. Como sempre, os fãs fazendo tudo, né? Peraí, peraí. Deixa eu atrair eles para cá. Valeu. Falou, hein? O Kamui falou, poderiam adaptar algum dos livros que não tiveram jogos. Seria bem legal mesmo. Se ele, tipo, alguém fizesse um fangame, né? Dos... Aí aqui é na prisão, beleza. Se fizesse um fangame, tipo, do Caliban Cove, assim. Mas aí é mais difícil, né? Isso que eu ia falar, Nando. É, para quem quiser comprar os livros de Resident Evil, tem lá no nosso site. Né? De associado da Amazon, residentevildatabase.com.br Loja. Ui! Deixa eu pegar a corda. Pronto. Ei, caramba. Aí. Tá, eu nem vou ali nas aranhas, gente. Vou subir direto. Vou subir direto e já vou lá na outra sa... No outro... Na outra saída. Tá, ele tem um dog ali também. Não vou fugir com ele no Caution. Vou fugir no Pine. Aí pega e toma uma mordida e fica no Caution. Germa. Não, mano. Então tá, então vamos agora fazer pelo outro lado agora. Peraí que a gente faz isso aqui. Tá. Muito bom. Fiquei com vontade de jogar mais nesse jogo. É isso. Fiquei com vontade de jogar mais. Quero mais. Ah, é a mesma coisa, né? Você pode ter escapado da prisão, mas o verdadeiro pesadelo está por vir. Ainda está por vir. Muito bom. Excelente trabalho. Excelente trabalho do Aiden. Muito bom. Excelente, cara. Muito bom. Os fãs fazem tudo, né, gente? Gostei. Gostei muito. Obrigada por jogar de nada.